Olá pessoal, há uns dias, há poucos dias, eu falei com uma cliente que basicamente me contou algo que eu já ouvi diversas vezes nas minhas consultas, mas só que dessa vez, por causa da forma como ela me contou, eu consegui entender um ponto muito importante e que pode fazer muita diferença para quem já passou por isso e quer evitar que isso aconteça novamente, porque neste caso tem mesmo a ver com o narcisista manipulador, basicamente ela teve um primeiro encontro com uma pessoa e essa pessoa fez com que ela se sentisse a pessoa mais especial do mundo, aliás, nas próprias palavras dela, ela disse assim, foi como se não existisse mais ninguém no mundo, apenas eu e ele. Ela disse que depois que ela voltou para casa, ela estava flutuando, ela disse assim, eu nem conseguia colocar os pés no chão para tirar os sapatos, ela me disse, enfim, que ela estava nas nuvens, mas o motivo principal de eu estar gravando este vídeo, é que na mente dela, na cabeça dela, por ela ter passado por esses momentos tão agradáveis com essa pessoa, enfim, eles se divertiram muito, ele a levou para um restaurante fantástico, tudo isso fez com que ela pegasse nesses momentos, tudo isso que aconteceu neste primeiro encontro, então ela pegasse nesses momentos em que eles estiveram juntos e transformasse isso num sinal de que ela tinha encontrado a pessoa que estaria destinada para ela nessa vida, ou que ela havia encontrado uma pessoa realmente especial, mas só que não, eles estiveram juntos nesse dia, depois ele desapareceu, enviou, pelo que ela me falou, sei lá, enviou uma mensagem, nunca ligou, ligou só mais uma vez, enfim, ele desapareceu e passados uns dias, ele voltou a convidá-la para sair, e fez com que ela voltasse a viver todas aquelas emoções fantásticas, e a seguir ele voltou a desaparecer. É claro que eu não vou falar aqui de certos detalhes da conversa que eu tive com a minha cliente, mas tanto eu quanto essa pessoa que conversou comigo em consulta, depois dela ter respondido as perguntas que eu coloquei para ela, durante a sessão, nós percebemos que essa pessoa nada mais é do que um narcisista com um dom, uma pessoa que tem um dom incrível para criar estes momentos fantásticos, esse encantamento todo, para no momento seguinte se tornar a pessoa mais fria e mais distante do mundo, porque é isso que acontecia, ela me disse que era da água para o vinho, ele se tornava a pessoa mais fria, mais distante possível, enfim, uma frieza incrível, ele não fazia o que ele fazia, ela sentir aqueles momentos todos, aquela coisa maravilhosa, ele não fazia isso por ela, ele fazia por ele, para alimentar o próprio ego dele, aliás, ele preencheu todas as características de um narcisista, e é esse o motivo central de eu estar gravando esse vídeo. Não é porque você teve um momento incrível com uma pessoa, que isso significa que ela quer se relacionar com você, não significa que essa pessoa quer ter um compromisso com você ou algo do tipo, claro pessoal, que existem exceções, e eu acredito que existam muitas exceções, mas infelizmente existem pessoas que vivem disso, isso mesmo, vivem disso, vivem para isso, vivem de criar esses momentos fantásticos, esses momentos mágicos, apenas para alimentar o próprio ego, tipo, nossa, olha como eu sou bom, olha, eu consegui fazer essa pessoa ficar completamente encantada por mim. Por isso, quando você passar por algo desse tipo, espere, espere, aguarde por outras atitudes da parte dessa pessoa, que possam indicar de alguma forma que você realmente encontrou uma pessoa especial, e alguma atitude que indique que essa pessoa quer um compromisso com você, ok? Antes de você criar grandes expectativas e depois surgir a frustração, ok? E para você que já chegou a essa parte do vídeo, por favor, clique no like, clique no gostei, para essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis, ok? Muito obrigado pela participação de vocês. Então agora eu vou falar de sete pontos que eu acho que vão ajudar e muito você a distinguir uma coisa da outra. E claro, tirar as suas próprias conclusões, porque cada caso é um caso. Aliás, se você quiser que eu faça uma análise do seu caso em específico, o link para marcar uma sessão comigo está aqui na descrição do vídeo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui para vocês é, essa pessoa, ela apoia você, você se sente apoiada por essa pessoa o tempo todo. Sabe aquela pessoa que realmente apoia você a todos os níveis? Nos seus projetos de vida, no seu caminho espiritual, principalmente, mesmo que tenha crenças diferentes das suas, isso é uma coisa que pesa muito, porque a pessoa que está ali para apoiar você, haja o que houver, mesmo que ela não concorde ou não tenha as mesmas crenças que você, ela vai apoiar você no seu caminho espiritual. Enfim, essa pessoa está sempre te apoiando e sempre dando sinais que demonstram que você sempre pode contar com o apoio dela nos seus projetos, nas suas ideias, nas suas escolhas, nas suas decisões, enfim. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante. Segundo ponto é que essa pessoa, ela sabe ouvir, ela sabe ouvir, que é uma arte, né? Saber ouvir é uma verdadeira arte. Então, essa pessoa, ela consegue parar de fazer, seja o que for, para prestar atenção no que você tem a dizer. Isso é parceria, isso é conexão. E essa pessoa, provavelmente, vai fazer isso para você ter a sensação e a certeza de que você é importante para ela. Você é especial. Isso é parceria. Saber ouvir é a base da boa comunicação. E quanto melhor for a comunicação, melhor e maior será a confiança que um vai ter no outro. Porque quando existe abertura, quando existe franqueza, quando existe clareza na comunicação, o céu é o limite em termos de crescerem juntos como um casal. Infelizmente, e principalmente por causa desse mundo em que nós vivemos hoje em dia, cada vez menos pessoas cultivam estas características dentro dos relacionamentos. Isso é uma pena. Bom, o ponto número 3 tem a ver com o quê? Tem a ver com confiança. Você sente que você pode confiar nessa pessoa até debaixo d'água. Mesmo que seja algo desconfortável ou algo que possa balançar a estrutura do futuro da relação, vamos dizer assim, essa pessoa vai se abrir com você sobre a vida dela e sobre o que quer que esteja acontecendo na vida dela no momento em que vocês começarem a se conhecer. Ela não vai esconder coisas sobre a vida dela com medo que você se afaste. Isso é muito importante. Não apenas para deixar tudo às claras, tudo em pratos limpos, mas também é uma forma de dar a oportunidade da outra pessoa decidir se quer ou não prosseguir com essa história. Tipo, a pessoa pode ouvir uma coisa do outro e dizer assim, olha, então para mim não vai dar, ok? Para mim eu acho que é melhor a gente continuar amigos ou ser apenas amigos, ok? Porque por causa disso aí que você me falou, mas pelo menos dá a oportunidade da pessoa tomar essa decisão. Mas dentro da minha experiência, quando existe esse nível de sinceridade, sinceridade raramente acontece da outra pessoa querer se afastar. Bom, agora, ponto número 4. Vão acompanhando aí. Eu vou falar de 7 pontos que eu acho que são importantes. O ponto número 4 é o seguinte. Essa pessoa, ela se cuida. Ela cuida dela própria. Não é uma pessoa desleixada. Mas eu não estou falando de uma pessoa neurótica, com aparência, ou uma pessoa narcisista. Não tem nada a ver com isso. Eu falo de uma pessoa que tem uma boa autoestima, ok? Tem uma boa autoimagem, ok? Uma pessoa que tem amor próprio, que cuida da alimentação, da aparência dela, cuida da saúde física, da saúde mental. E esse, para mim, é um ponto muito, muito importante também. Próximo ponto. Essa pessoa, ela consegue lidar bem com as próprias emoções e com as emoções da outra pessoa. Então, ela se sente confortável, quer surja algo que provoque tristeza, medo, ou qualquer outro tipo de emoção. Essa pessoa, ela entende que diferentes estados emocionais fazem parte do processo, fazem parte de qualquer relacionamento. e ela entende que saber lidar com diferentes tipos de emoções é um dos grandes pilares da boa relação. E, geralmente, esse tipo de pessoa até acaba rindo da situação, mesmo que seja uma situação negativa e que provoque esses sentimentos que eu acabei de dar como exemplo. Bom, o próximo ponto, que é o sexto ponto, eu nem precisava dizer, né? Mas, enfim. O próximo ponto tem a ver com o quê? Essa pessoa, ela quer um compromisso. Ponto final. Ela quer estar comprometida com você da forma que for, quer seja um namoro, um casamento, viverem juntos, enfim. Compromisso. Essa pessoa, ela quer um compromisso. Esse é um ponto muito importante. Você vai perceber isso, se não no primeiro, a partir do segundo, terceiro encontro. Essa pessoa, ela não quer se encostar a você, tirar proveito da sua situação financeira ou algo do gênero. Ela quer se comprometer com você. Ponto final. Sétimo ponto. Essa pessoa, ela sabe ser engraçada. Ela faz você sorrir. Ela sabe o que dizer. Ela sabe o que fazer pra você sorrir. E já que eu toquei nesse assunto, deixa eu compartilhar com vocês uma brincadeira que eu gravei enquanto a minha mulher estava aqui na sala. E vocês já vão entender do que eu estou falando. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Olha só. Vê se dá pra vocês ouvirem aí. Isso tá no telefone. Nossa, já faz tempo aí. A gente acha que tem pouca coisa. Olha, vê se vocês conseguem ouvir. Pousando no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, temperatura local de 40 graus de 40 graus. de 40 graus a sombra, mantém os encostos da... Enfim. Deixei repetir o começo porque não tinha passado o começo. Bom, mas já entenderam, né? Vocês não imaginam a quantidade de vezes que a gente ouviu isso e isso já foi há um tempo. E de vez em quando eu coloco e a gente ouve e a gente... O resultado é sempre o mesmo. A gente acaba nas gargalhadas. Então é assim, pessoal, toda relação, ela tem altos e baixos, né? Tem desafios, tem tempos difíceis, enfim. Mas pra fazer a outra pessoa sorrir, não é preciso uma brincadeira como essa que eu gravei, não é? Claro que não. Mas basta de vez em quando um elogio ou partilhar, compartilhar algo bonito, algo alegre ou até mesmo algo engraçado, né? E se você realmente encontrou essa pessoa especial, ela vai conseguir colocar um sorriso no seu rosto mesmo no dia mais cinzento de todos. Mesmo naquele dia em que o mundo parece que está contra você, ok? Agora que eu falei, já falei do sétimo ponto, muito importante dizer que nenhum desses sete pontos ou sinais que eu falei será válido se acontecer apenas num encontro, né? Como eu disse, é preciso dar tempo pra que todas essas atitudes se manifestem de forma espontânea e não como uma manipulação, não é? Se não, vai todo mundo dizer aí no comentário, ah, Denis, mas e se a pessoa fizer isso mas ela está tentando me manipular na mesma? Então, dê tempo ao tempo. Não se esqueça do que eu falei há uns minutos, ok, pessoal? Só pra deixar claro, acho que é importante reforçar isso aqui nesse vídeo. E você, se identificou com alguns desses sinais? Já passou por uma experiência com um narcisista manipulador? partilhe aqui nos comentários e se você gostou deste vídeo deixe o seu like comente compartilhe este vídeo com seus amigos se inscreva no canal e siga o nosso Instagram Místico Zen um abraço e até a próxima! Tchau!